a câmera daí pega com duas antena e o aplicativo é o que é o smart você vai clicar nele quando abrir né você vai clicar aqui mais e vai aqui continuar sem digitalização cabo já conectado atrás da câmera e aí vai aparecer o tipo de dispositivo você vai adicionar e você vai inserir os um nome no caso vou colocar meu nome aqui o marcos matos e próximo passo já está configurada a câmera a qualidade de imagem da câmera que realmente uma câmera em alta definição da marca e pega uma das mais vendidas assista esse vídeo você vai configurar da melhor forma possível e não esquece de se inscrever no meu canal e deixar aquele like todas as informações você vai aqui na catraca para depois você habilitar o wi-fi dela configuração de rede você vai procurar aqui escolher a rede né no caso ela vai procurar rede da sua casa e você vai fazer é igual aqui vai aparecer portal eu vou colocar a senha e no caso você vai colocar a senha da internet da sua casa fez isso depois só tirar o cabo ela ficou wi-fi eu vou colocar a senha e aí você vai assistir o vídeo